Olá gente! Que emoção! Que gostoso estar aqui mais uma vez e hoje com um convite muito especial para você que é de Agudos ou região interior de São Paulo está de Agudos vai receber nesse sábado pelo Circuito Cultural Paulista o espetáculo O Palhaço e o Mágico com o Palhaço Chuchuco esse espetáculo é recomendado para crianças de todas as idades de 0 a 180 anos ou de engatinhando a caducando e você é meu convidado mais do que especial vem se divertir com o Palhaço Chuchuco sábado agora 11 de maio às 8 horas da noite no Teatro do Seminário Santo Antônio é isso, espero vocês lá! Tchau! 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 Tchau!